A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Suas crianças derrubando reis Fazer comédia no cinema com as suas leis Somos os filhos da revolução Somos foguetes sem religião Somos o futuro da nação Geração, Coca-Cola Geração, Coca-Cola Geração, Coca-Cola Geração, Coca-Cola Depois de vinte anos na escola Não é difícil aprender Todas as manhãs são jogos sujos Não é assim, tem que ser Vamos fazer o nosso dever de casa E aí então, vocês vão ver Suas crianças derrubando reis Fazer comédia no cinema com as suas leis Somos filhos da revolução Somos fuguês religião Somos o futuro da nação Geração, Coca-Cola Geração, Coca-Cola Geração, Coca-Cola Geração, Coca-Cola Geração, Coca-Cola Obrigado.